Queremos conversar uns com os outros e queremos que toda a gente participe nesta discussão porque afinal de contas estamos fados de ouvir dizer na televisão e os dirigentes deste país que estamos em crise e que não há nada a fazer. Por outro lado, dizem-nos que este é o ano mundial de erradicação da pobreza e nós sabemos o quanto o Estado é no bolso e então queremos discutir, e queremos provocar aqui a discussão pública. No fundo, a democracia nasceu deste próprio conceito das pessoas juntarem e falarem sobre as coisas. E é isso que nós vamos fazer hoje, ou tentar fazer hoje, com a ajuda de todos, todos aqueles que passam, parem um bocadinho e venham conversar. E hoje falar de pobreza é falar de salários, é falar de precariedade, é falar de um milhão e meio de pessoas que em Portugal trabalham de forma precária, na maior parte dos casos de forma ilegal, contratos a prazo que não são na realidade que trabalhas a prazo, são trabalhos efetivos. Não só isso, é falar da questão dos recibos verdes, claramente é uma situação ilegal, que o próprio Estado usa os recibos verdes para contratar pessoas que não são colaboradores, que são funcionários, que às vezes trabalham mais anos e anos seguidos, como se fossem colaboradores, como se fossem próprios empresários, que é ridículo. Realmente, os empregos hoje são precários, começa logo por ser um sintoma de pobreza, os empregos são mais mal pagos do que eram anteriormente e têm menos direitos do que tinham. Estou a falar, sobretudo, do emprego e do desemprego jovem que está ligado a este problema. Não são as outras pessoas que a gente não conhece, são os nossos colegas, que estão sentados ao nosso lado nas aulas, que vão deixar de poder estudar. E, como vão deixar de poder estudar, vão ter que ir trabalhar com trabalho precário, onde vão ganhar 500 euros por mês, com esses 500 euros de desconto a 250 da renda, e ficam com 250 euros para viver. Se isto é vida, se isto é vida para o Sr. Engenheiro Sócrates, se isto é vida para o Mariano Gago, eu pergunto o que é que eles esperam do Portugal do futuro. Todos os políticos que lá estão, nós lutamos. É o engraçado que nós acabamos de votar, eu acabo de votar e vou criticar o de seguida. Mas, daqui a quatro anos, voto em ele outra vez. Mas isto é impossível, a todos nós estamos em crise. Bom, aquilo que a gente lhes pode dizer é que nós não vamos aceitar calados que nos roubem mais salário, que nos roubem mais direitos, que nos roubem serviços sociais essenciais, e são essenciais para quem tem menos, essenciais para quem precisa do trabalho e vive do seu trabalho. Ao contrário deles, nós vivemos do nosso trabalho, vivemos do nosso esforço, e vivemos também dessa parte do nosso salário, que são os serviços sociais. Parte que eles estão a roubar. E esse é o termo, é roubar, porque nós descontamos do nosso trabalho. Se não têm direito a sindicato, criem associações, façam coisas na internet como existe agora, organizem-se e venham para a rua. Porque é na rua que se faz as coisas. Muito obrigado, é só isto que fizemos.